Este screencast é sobre o Alfred, um software para Mac que fica rodando no seu sistema operacional em segundo plano e com um simples atalho no teclado lhe mostra uma caixa de busca com múltiplas funções, tais como localizar arquivos no seu computador, abrir arquivos com um simples comando, fazer buscas personalizadas na web e alguns recursos a mais. Então neste screencast que é pequeno, ele tem somente 13 minutos, por volta de 13 minutos, eu vou dar uma passada, uma boa visão geral do Alfred. Então vamos lá fazer a nossa primeira busca, eu vou utilizar uma banda que eu descobri recentemente, que eu estou completamente apaixonado por ela, Black Keys. Então primeiro nós vamos fazer uma busca no Google, perceba as três opções ali. Pronto, está aqui o resultado no Google, vou trazer novamente a caixa, o atalho que eu estou usando é Ctrl Shift barra de espaço, e agora eu vou pesquisar o mesmo termo na Wikipedia. Olha só, o tempo que a gente ganha com isso. E por fim, eu quero ver os CDs ou merchandising da banda no site da Amazon. Muito simples, né? Para cada busca ele abre uma nova janela, uma nova aba no meu browser padrão do sistema. Caso não tenha sido localizado, existe uma opção que é Command Zero, que lhe leva para o Help no próprio site do desenvolvedor. E ali você tem informações sobre o porquê de determinada busca de um arquivo que você sabe que existe não estar aparecendo. Neste caso, nós ainda não chegamos lá, chegaremos num minuto na busca de arquivos. Outro recurso muito útil é a busca em serviços da web. Então, já existem algumas buscas pré-configuradas, a primeira delas é o Gmail. Então, você digita o nome do serviço e coloca o que você quer buscar. Neste caso, eu quero todos os e-mails que foram enviados ou cujo corpo contém fabia.vedovele.br. Isso vai abrir o Gmail e já vai me trazer o resultado filtrado pelo termo que eu passei. Olha que interessante. Todos os e-mails enviados para o meu termo de busca. No dia de hoje, eu precisei localizar uma licença de um software e aí eu fiz uma pesquisa por Element River. Vou fazer de novo utilizando o Alfred. Veja, é o mesmo procedimento, só que ao invés de colocar um e-mail, eu estou utilizando um termo. E aí, ele trouxe todos os e-mails relacionados. Mão na roda, né? Podemos também fazer busca no Facebook. Basta entrar o nome Facebook, o termo que você quer. Neste caso, eu vou procurar o perfil da minha esposa, Ana Paula Sampaio. É o primeiro resultado da busca e vou acessar seu perfil. Mas essa busca não é só para usuários do Facebook. Você pode buscar por termos. Então, eu vou entrar aqui o termo ScreenCasts. Os resultados, tenho certeza que são sensíveis ao usuário logado. Então, ele trouxe a minha própria página de ScreenCasts no Facebook. Não se esqueça de curti-la. Não somente estes dois, mas nós temos outros serviços pré-configurados no Alfred. Um deles é o Twitter. Então, você digita Twitter, espaço, username. E aí, eu estou procurando o Marcos, que é o meu sócio. E a página dele no Twitter será aberta. Vou também procurar um vídeo no YouTube, novamente utilizando Black Keys. E, por fim, farei uma busca no IMDB, Internet Movie Database, por Forrest Gump, que é um dos filmes que eu mais gosto, ever. Muito bom, né? Olha que prático. Enquanto uma página está abrindo, você pode fazer busca por outras e assim por diante. Podemos também abrir links. Então, veja, eu estou digitando o meu próprio site. Vou digitar também o site do UOL. Percebam a URL abrindo no browser padrão do sistema. A aplicação contempla também buscas personalizadas. Então, vejamos. Nós temos aqui todas as buscas pré-cadastradas pela equipe de desenvolvimento do software. Então, veja, aqui eu tenho como saber tudo o que está à minha disposição para uma busca rápida. Mas, e se eu enfrentar a situação de um site que eu busco sempre não estar nessa lista? Bom, aí entram as buscas personalizadas. Eu já tenho duas aqui, duas de sites de torrents. Um é um buscador, o torrent CU, e o outro é o Pirate Bay, bem famoso. Vou criar uma aqui, para que possamos ver como que este recurso funciona. Vou acessar o meu site e fazer uma busca. Simplesmente para que eu tenha a informação a ser cadastrada dentro do Alfred. Então, enquanto está carregando, vamos lá. Digitar aqui Screencasts. A busca será feita e o meu interesse é na barra de endereços. Então, preste atenção, eu vou copiar toda a parte que é fixa, deixando fora a variável, que é o termo buscado. Volto nas preferências e vou colocar a URL de busca. Vou marcar estes dois checkboxes, não é o caso de explicar agora porquê. Vou dar um título, depois vou colocar uma palavra-chave, que será digitada para selecionar esta busca. E, no campo validação, eu vou simplesmente fazer um teste. O que eu estou digitando aqui é a parte dinâmica, ou seja, é o que será enviado para o site para fazer a busca. Cometi um pequeno erro. Veja, eu esqueci de colocar a palavra-chave lá na URL, nas preferências, vou voltar lá. Você já vai entender. Veja, eu coloco entre chaves a palavra query, que é o que será substituído quando a busca for feita. Então, o que está fora das chaves é valor fixo e o que está dentro é variável. Agora sim, o que eu coloquei no campo validation está sendo passado para o site. Para que não fique dúvida sobre query, jQuery, não. jQuery é o termo, query é o que nós temos de placeholder, vamos chamar assim. Espero não ter complicado mais. Fiz uma nova busca com um novo nome, utilizando screencasts no lugar de jQuery. Então, vamos adicionar, por fim, um ícone para que ele apareça na busca. Então, veja, eu vou localizar uma foto minha de rosto, que é a minha foto oficial, é essa daí. E agora eu vou localizar no Finder, para que eu possa arrastar para dentro da configuração da busca personalizada. Então, veja, agora nós temos um ícone que aparecerá quando eu estiver fazendo a busca. Já testaremos isso. Agora que temos a busca personalizada cadastrada, eu vou utilizá-la. Perceba o ícone que eu acabei de colocar e a palavra-chave logo acima, que eu uso para selecionar a busca. E aí eu vou procurar por estados brasileiros, porque eu sei que no passado eu utilizei este termo em um dos posts. Então, ele vai até o site, já faz a busca. Perfeito, existem outros posts com, não com este termo exato, mas com o estado brasileiro. Mas eu consegui localizar o post que eu estava procurando, de forma bem rápida. E por que não mostrar as outras buscas personalizadas que eu tenho? Então, veja, com o TPB, The Pirate Bay, eu vou procurar por Lana Del Rey, que é uma cantora que eu descobri hoje, estou gostando bastante. E vou buscar também no site de Torrent, a mesma cantora. Só para demonstrar a facilidade que esses recursos do Alfred nos traz. Outro recurso muito interessante é a localização de pastas e arquivos no seu sistema operacional. Então, com o recurso Find, eu consigo ver a pasta que contém a pasta selecionada ou arquivos. Neste caso, eu selecionei uma pasta e eu consigo navegar normalmente, pois ele abre no Finder e ter acesso a todos os arquivos. Eu poderia ter selecionado um outro arquivo. Existe outro comando chamado Open, que é bem parecido, mas ele abre o arquivo diretamente. Então, neste caso, eu vou selecionar uma fotografia e, quando eu der o Enter, ele abrirá a fotografia utilizando o software de preview do Mac. Ok. Aí está uma bela foto do pôr do sol em Paris. Vamos ver mais uma. Eu e o maldito cigarrinho, da época que eu fumava. Agora eu sou um feliz ex-fumante. E nós temos um atalho que, pressionando a barra de espaço uma segunda vez, ele coloca aquele apóstrofe. E já traz para a gente o tipo de busca selecionado, que é o de abrir, é o Open. Então, só para resumir, pressionou Ctrl Shift e barra de espaço para trazer, barra de espaço de novo, ele já seleciona. Vamos ver agora a abertura de aplicativos. Eu vou puxar ali o Photoshop, não, o Photoshop não, porque ele é muito pesado, o Flash Builder também não. Só estou selecionando pedreira. Vamos ver um menorzinho, Safari, isso mesmo. Então, qualquer software instalado no computador, ele tem a habilidade de trazê-lo. Vamos abrir agora o Twitter. Percebam que quando eu digitar Twitter, ele vai primeiro oferecer a utilização da busca, mas não. Eu quero o próprio software do Twitter para a Mac. Para demonstrar as ações do sistema operacional, primeiro eu vou mostrar quais são. Então, veja, eu me adiantei um pouco, essa não é uma ação do sistema operacional, mas do próprio Alfred, que é o atalho de teclado que você usa para trazer a caixa de busca. Então, ele é configurável, basta você colocar o foco neste campo e digitar a sequência de teclas que você gostaria que fosse o atalho. Eu estou utilizando algumas, só para mostrar. A minha escolhida é Ctrl-Shift-Space. E aqui nós selecionamos a localização, onde você está. Isso ajuda o Alfred a lhe trazer buscas no seu idioma. Então, veja, eu vou trazer aqui a lista de comandos do sistema, que eu posso evocar utilizando o Alfred. Então, eu posso ligar os Queensaver, mostrar a lixeira, fazer logout, botar para dormir, restart e shutdown. Então, são atalhos realmente bastante úteis. Vamos testar alguns deles agora. Então, eu vou mostrar a lixeira. Posso limpar a lixeira, esvaziá-la, com um simples comando do Alfred. Então, empty trash. Ele limpou a lixeira. Vamos trazer novamente, para ver se ela realmente foi limpa, se o Alfred fez um bom trabalho. Perceba o que fez. Vamos ver aqui. Eu só vou listar alguns deles, porque não é a minha intenção desligar o computador, nem reiniciá-lo, nem ligar o Screensaver. Então, é só para demonstrar mesmo os itens na lista que a busca me traz. Nós podemos também utilizar atalhos para algumas aplicações que estão pré-configurados. Então, para a calculadora, nós podemos trazer o dicionário. Então, é só digitar spell e a palavra em inglês, não muito útil para o nosso idioma. Por fim, eu vou utilizar o próprio Alfred para acessar o site da aplicação, alfredapp.com. E lá, você tem uma relação de todas as funcionalidades da aplicação. Veja, eu vou acessar aqui em Features. Depois, você tem o link Download, como ele é um produto free. Porém, ele possui o Power Pack, que traz diversos outros recursos avançados, aí sim, para usuários realmente power. E eu estou só esperando virar a fatura do meu cartão de crédito para adquirir esse Power Pack. Ele custa apenas 15 libras, digamos que saia uns 40 reais. Eu acho que vale o investimento. E é isso aí. Eu agradeço você ter assistido. Espero que a dica seja útil. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo Screencast do Vendo Veli.